Fala pessoal, vamos jogar mais um joguinho aí de Mega Drive? Ainda tô no mesmo lugar, tá pessoal? Pra vocês aí se passou um dia, mas pra mim é que eu segui. Acabo de jogar um, já emendo com o outro. E vamos que vamos. Vou parar de ficar reclamando porque é prazeroso pra mim também, mas é porque eu tô cansado. Ontem foi meu aniversário e eu tô ainda meio virado. Mas tô aí, isso pra mim não é sacrifício, não fiquem com... Coitado, não, não, é prazeroso demais. É porque eu não tô sabendo organizar minha rotina ainda, mas eu vou me adaptar pra seguir um cronograma legal. Beleza? Vamos lá? Esse aqui é o... Action 52. Lançado por Active Enterprise. Desenvolvido por Action Enterprise. Em 28, lançado em 28 de maio de 1993. Bom, pela gameplay ali não dá pra... Gameplay não, pelo... Aquela espécie de capinha ali do jogo não dá pra entender muito bem o que que é. Parece uma espécie de Tetris, né? Vamos lá. Action 52. Cara, não sei... Ah, são 52 jogos, é isso? 52 jogos de ação. Bom, vamos conhecer não. É isso? É, é isso. Bonkers. Vamos conhecer aqui alguns? Não vou jogar todos porque... Go Bonkers. Eu acho que são 52 jogos nesse formato aí, ó. Tipo um Tetris, né? Ih, legalzinho, hein? Mas aqui se destina. Qual é o objetivo do jogo? Será que é pegar todas aquelas bolas verdes ali? Pum. Pum. E agora? Isso aqui vai lá em cima? Ah, não pode bater? Não pode encostar nesse... Ah, mas aqui é uma espécie de uma cruz aqui de energia, né? De saúde. Ah, vai dizer que é só isso mesmo aí? De ficar batendo esses negocinhos verdes. Que jogo maluco. Alguém faz ideia de que jogo maluco é esse? Ah, tá, 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 tá. Captei essa mensagem. Então você vai lá, bate no azul e você destrói as bolas azuis, tá? Mas aqui no canto esquerdo, aqui embaixo, aqui, inferior, tem uma espécie de uma cruz ali que pra mim seria saúde, no caso, né? Pra restaurar a saúde. O vermelho, obviamente, vai destruir as bolas vermelhas. Deixa eu subir a câmera aqui. Ah, tá, ó. Aí aqui tá o roxinho. Beleza. Cara, é um joguinho legal. Deve ter pro Android isso aqui, pra passar tempo. Bacana, né? Será que esses daí, qualquer cor, destrói eles? Vamos ver. Ah, qualquer cor. Beleza. Mas qual é o objetivo do jogo? Só destruir as bolinhas? Bem simples, né, pessoal? É legalzinho. Deixa eu ver aqui se os outros são desse estilo também. And the rain. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Seguem aí tocando. Darks Night. Vamos ver. É, mas são todos joguinhos assim, pessoal. Estilo quebra-cabeça. Um puzzlezinho de estilo de quebra-cabeça. Eu não sei o que eu faço aqui. Ah, tá. Aqui eu atiro. Mas onde que eu ando? Eu não tô conseguindo andar. Mas a nave não se move. Não anda pra frente nem pra trás. Valeu, irmão. Vai com Deus. Chega. Tá tarde. O cara tá se despedindo. São... 2h40 da manhã, gente. Engraçado. Engraçado. A nave... A nave... Eu não consigo... Olha lá. Eu aperto o botão e ela já sobe igual uma doida. Eu não consigo nem guiar ela. Bom, vamos ver o outro aqui. Vou ver uns 5, né? Já vimos 2. Vou ver mais 3. Olha o dedão. Action 52. Vamos aqui, ó. Dino Tênis. Será que é um tênis da família dinossauro? Exatamente isso. Vai, meu filho. Ué. Eu não tô apertando todos os botões aqui. Ele não dá raquetada ali no frango. É um frango aqui? Será que eu sou o de cima? Eu não sei aqui. Não tem nada informando. Ah, eu acho que eu sou o de cima. É. Chupa essa, malandro. Bom. Dá, né, gente? Acho que já deu, né? Vou testar o último aqui. Vou sair dessa sequência. Eu vou pegar um outro lá de baixo. Vou pegar aqui. Vou pegar aleatoriamente aqui. Vou pegar o... Sei lá. Vou testar o último. Só de curiosidade. Vamos ver qual é o 52. 52. Que isso aí, gente? Que doideira. Tem algum ataque? Ó. Só isso? Caramba, não fiz nada. Já morri no jogo. Não. 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 Não sei de onde que eu tô morrendo. Não fiz nada no jogo. Ah, não pode encostar ali. Droga. Não pode encostar nesse negócio vermelho aí, ó. É, um joguinho meio cabulosinho, né? Jogar a última vez aqui. Acabou os continuos? Ah, então acabou. Gente, é isso. Eu não vou testar os 52 jogos porque não... É isso. É uma espécie de um... De uma coletânea com 52 joguinhos nesse formato aí, puzzle ou alguma coisa assim. Mas eu achei bem fraquinho. Poxa, pro nível do Mega Drive, podiam explorar muito mais o console. Mas tá aí a nível de conhecimento. A nível de entretenimento. Jogamos aí o Action 52, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vai ser assim nessa dinâmica. Uns jogos... Uns vídeos mais curtos, outros mais longos. Porque o meu intuito aqui, a minha intenção é testar os jogos. Aí o Aquino da Nave aí que eu não tava conseguindo sair. Acho que ela encrescou. Foi comigo mesmo. Eu apertava o comando e ela saia igual uma doida. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo. Até a próxima aí. Fui. Fui.